E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RimaSoloHD, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e deixa nos comentários top 5, top 10 MCs, os MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD, rapaziada, já tô fazendo hora demais, né? Então bora lá reagir a essas batalhas incríveis e absurdas, bora! É que você é muito fraco, bato desde meia-quatro, e só se corre me adaptou, por isso se prepara, é que você tá de capacete, mas precisa de um colete, a prova de bala ou a prova de rima, eu vou te matar, não sou bíblica e eu vou te pisar, né? Por isso eu tenho esperança, o caminhão que tá perdendo pra uma moto de criança. O que? Rima de 3, 2, 1, e vai! É que você não vai matar porque quem tá chegando agora é o solução, pega o som, toca na vida de aqui, você não consome, fica tranquilo, eu não vou soltar fumaça na sua cara, porque eu sou um som. Caralho, tá vendo? Um danço tava reparado, um milhão na casa Cê sabe que agora nem com o pé Mas o que lá estava? Agora você tá vendo o que que é Travar, limpei o cano do oitão Ele virou macaco No tric, que é o que do tric Até o pente cai Num doxelique Cê tá ligado, nós não decora Nós não era o corredor Quem saiu correndo agora? Eu não saí correndo Agora vai se fuder Eu tô na sua frente Aí vai fazer o que? Eu sou corredor Ele é uma piada Eu vou sair correndo da merda da sua decorada Vem, vem, vem Rima de três, dois, um Ele não rimou Só trabou Falou da merda decorada Mas eu faço tudo de improvismo E joga rima na sua cara O pé do tric E rima em brasa Em Xamuel Busca o seu filho Leve ele pra casa Eu tô te respeitando Eu tô te respeitando Xamuel, você é foda, moleque Eu te amo Chamar o Xamuel Que ele vem te bater Xamuel, Chloe, eu que Vem melhor do que você Não Então pode ir pra esquerdo Agora ele quer vir falar do nome dos outros Eu prefiro o Chloe Que eu vou te dizer O pé é preto quebrada Não é um playboy igual você De novo, de novo Mas eu tenho coragem Você não tá vendo o que você Tá perdendo E é bonito que salva-pia Calma, calma, calma Três, dois, um Primeiro ele cita os outros Depois eu que sou a ocursão Primeiro você é um escoto E não exerce confusão Falou até do meu erro No meu erro hoje eu peço o peitão Pior que atira no irmão É atirar sua pedra e ficou defamado Não, eu não escondo a mão Eu tô botando a cara aqui no palco Porque ele é um vacilão Nessa vida você não desalto Sabe por que respeito o Chamuel do improvisado Eu só respeito o preto Ele fala que é o sabota de delineado É, pode ir pra rapaz Ele nem passa delineado A namorada dele não faz Ele fala até que é o Chamuel E é por isso que você é um chacota Chamuel com o Siri na cabeça O autor da sua derrota Bate Power, Batalha da Norte Tá ligado? Ok, ok, oh, ok Então já calma que eu chego Faço esse verso Sabe que hoje eu faço o sol Já vou provando Que isso foi só esforço Eu nunca conto em Cudão Mas você calma Que eu vou chegando Mano, no verso aqui Quem diria? Essa daqui é rainha do Detroit Eu manso meu verso Quem não amaria? Hã? Você tá entendendo? Calma, porta Que eu vou chegando Até porque eu vou chegando Calma Que eu vou te batendo Nessa praça Essa é a Maria Não é Ana Maria Braga Mas não tá rimando nada Você é Ana Maria Braga E você tá entendendo? Eu vou chegando Hoje eu sou singelo Você calma Será que vai ser Vai com 12 a 0? Talvez não Talvez não Só que hoje Eu sou quem tá acabado Com a sua plantação Vai deixando o Lloyd se inscrever né, rapaziada Se inscreva aqui no canal Os caras são bravos Só que não é sorte Sinceramente No seu pescoço Durma corte Você conta com a sorte Rima de suporte Praga do Egito Eu sou a praga da norte Para o mundo Você tá perdido Entende? Nova geração Você não me surpreende Só rima de suporte Olha só quem diria Amaria Mas suas rimas Amaria e odiaria Por isso mesmo Isso é uma heresia Você não faz freestyle Eu faço poesia Por isso mesmo Que hoje você para no chão Essa é a educação Educo a nova geração Pra se entender Que na verdade Você não passa Eu trago versado Sua vida tá na minha palma Conhecem o JP É barras e barras Pra essa nova geração Maria traz aulas e aulas Fazima pra acabar com o MC na frente Que acha que vai poder ganhar Só que infelizmente Ele é incompetente Sabe por que eu faço O verso diferente Hoje suas pernas Vai tremer na minha frente É um prazer Oito preto na final Só que hoje o branco Vai dar ré na sua mente Só que na batalha Eu vi que você já deu falha Por isso tá pianinho Hoje você volta de cantinho Como que vai dar branco Sendo que eu sou blackout Desde pequenininho Então meu mano Você tem que entender Sabe na batalha O clima é de suspense Você falou que as minhas pernas Vai tremer Eu nunca tremo as pernas Pra MC Guarulhense Você é blackout Desde pequenininho Mas tá tudo bem Por um momento Só que eu não entendi Esse argumento Que você foi embranquecendo E foi que reforme o tempo Não tem problema Tá tudo bem Mas você sabe Que eu faço meu free Antes de ter localidade Antes de ser Guarulhense A gente é um MC A gente é um MC Sim E de verdade Hoje eu tô no fim Você até falou Mano que ele embranqueceu Como assim O nego chucro Não tem branco assim Só que de verdade Eu vou matar Agora tá ligado Você pede pro Mauro Henrique Até porque meu mano É o tio do nego chucro E hoje isso acontece O quarteto dos nego chique Eu não quero saber Quem é branco ou preto Eu quero saber Quem de verdade Fez o seu free Eu quero saber Quem de verdade No dia que tava chorando Pegou o microfone E decidiu sorrir Eu quero saber Quem tava correndo E não parou de correr Mesmo quando foi cair Sabe por que Que o meu nome mano É branquinho Porque você é caneta Minha função é corrigir Yeah 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 Wow 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 Você acabou de passar e não devia ter passado não Acabou de ganhar o terceiro round do carro Mandando um more round de vacilão Porque eu acabei de ver Julgando o corre do próprio irmão É da hora quando não é Você que tá sujando sua mão Ganhar uma batalha falando sobre monetização Depois dessa batalha vai criar o seu canal Porque aqui ninguém vai ver uma reação Porque o pato vai ter que bater em você Tá ligado meu parceiro que você foi vacilão E agora é bom você aceitar Que você se encontrou na maior situação É a maior boqueta da sua vida Que a sua alimentação é comer na minha mão Então pode vir que eu tô com fome Você é o vacilão Já que é o maior problema da minha vida Eu com rima sou a maior solução Então é isso mesmo que agora eu vou te bater Por isso agora mano sabe que você se depara Eu bati no jurado que fazia a reação Você assistiu aí e pegou o papel do cara É isso mesmo Analisando uma batalha mano e vendo a minha ponte Você já não se garante Por isso que agora mano eu vou mostrando que você é irrelevante Não sou iniciante Te bato nesse instante Agora não é meu mano Por isso que eu sei E eu já vou avante Já que é para analisar o round do prado Todos eles são assim Tem só uma punch Mesma terminação Eu com a minha vida do que você Falando de matar ou de morrer E na verdade mano Quando você ganha geralmente tem uma pica na panela pra você Só que hoje isso não vai ter Por isso hoje nós conversa Eu cansei de perder em final E pela primeira vez é o dia que o vice-versa É isso mesmo É bom eu estar no chão Para olhar em volta e ver quem vai estender a mão É isso mesmo É isso mesmo É isso mesmo Nem vi sua semi Sabe que agora que não escancara Eu não sabia que era você Descobri com você assistindo E que da hora mano que é você É meu irmão e vai sair sorrindo Só que agora que eu vou te falando Um bagulho você está observando Saia sorrindo pela minha vitória Mas tá na final é com os dentes sangrando Eu sei que você é monstro Só que eu sou neguinho que sonha E hoje a cara de São Paulo Vai ficar vermelha de vergonha Parcero você tá ligado que agora eu já tô na fonte Quando o mundo quer falar da cara de São Paulo Vocês são cara da onde? Sem maldade eu vou bater em você É suave você vir me julgar Mas você não tá pronto pra bater Sim, eu te chamei de irmão Sim, te chamei de vacilão Sim, se você não quer sorriso Ser corrigido Não sujeite a correção Não faço nada Você pra mim é prepotente Eu dou o mar da queijada Você não vai ver eu errar na sua frente O argumento é rec concreto Eu não tô aqui de brincadeira Eu roubei o papel do baweb Que que analisou minha carreira Assim é panela Às vezes é só uma punch Ô Prado, você é um sequela Vai tomar no seu cu Pra mim você é meu fã Você nem é react, nem é análise Quer ganhar de mim? Fecha meu Instagram É isso mesmo Falou que eu sou seu fã na introvização Antes da batalha você também era meu fã A diferença que tu aqui me chamou de vacilão Se não é vacilão Só que agora mano Eu tô ouvindo que a fama subiu pra sua cabeça E já que a fama subiu pra sua cabeça A solução pra isso é sua cabeça na bandeja Então eu vou te bater E você vai ver que eu sou muito bom também E na verdade meu mano quando vai rimando Sabe que você nunca fez overscore Nem o beatball E na verdade nada eu acabo com a sua vida Você é bom e eu sou bom também Você anda e sem pé e eu sou cabeça erguida Eu sou ótimo, sou completo e você é protótipo Nós é diferente Tá suave você é meu amigo lá fora Aqui dentro você é meu oponente Não importa eu vou acabar com você Tá ligado que a gente não erra Se tu tá na minha frente e eu tô de pente cheio Sai da linha de tiro Corre dessa guerra Porque você tá nessa final E se por acaso você moscar Semelhança com a batalha que também é sua final A final da sua vida Você não vai sair daqui E agora parece que luta forte Acabei de fazer o neguinho de Moji Virar o cadáver da Zona Norte Ele tá matando a Zona Norte E por causa disso é sem queda de São Paulo Tá sem cara Eu transformei na Zona Morte Entenda isso Porque é a vida Por isso agora meu mano eu vou te bater Falou que eu sou bom e você é ótimo O ser potente é o primeiro a descer Eu não sou preso potente Eu sou potente desde o pré Tá ligado que você toma bala Não adianta você vir com esse argumento A cara de São Paulo vai voltar sem cara Toda vez eu tenho que escutar isso Então agora eu vou te botar no gelo Eu tô sem cara Eu sou o estender man Quando você olhar pra trás Eu vou tá no seu pesadelo Eu não quero me ilustrar com o coração Eu te mando de volta pra onde venho É isso mesmo Você falando do potente desde o pré Agora eu tô com amor Aí gordão Você tá perdendo um round Pode sacar a próxima do Salvador Não Você vai pra fila do SUS Você vai mandar a rima de quem? Do Coel? Vai mandar a conta do Santa Cruz Eu não me importo Você falou de assombração Sabe que o rap nós conduz Eu não sou assombração Eu sou o que é assombração Pessoas mais preparadas pra luz Só que na verdade, mano Sabe agora que eu sou favela Eu sou o que é assombração E o que é assombração Percebi que meu rap tem mais melanina que ela Por isso que eu sou Eu sou o que é assombração Sabe pra mim, mano Fala Santa Cruz Na verdade, mano Você perde a luz Pode vir assombração Que eu sou Black Jesus Eu sou a cara de São Paulo Não é isso que você fala Você tá jogando no meu gramado Você tem mais melanina Então bota a cara, Mr. M A que ganha quem tem mais rima Corre pra sua tabela pantene Eu faço daqui hoje o meu aconchego Pra chegar aqui nessa batalha Não dá falha Matar o Big Magro e o Super Negro Mas sabe que eu vou na fé Por isso, mano, é a fé de GSE Hoje daqui esse sai branco E esse sai mais magro do que ainda é Tá ligado que eu já faço Rima que é louco e agora cê é besta Até porque você veio de Jode Meu sonho era enterrar numa cesta Tá ligado que eu já mato dois Rima que é louco eu não deixo depois Tá ligado que eu só faço o básico Contando rima igual feijão com arroz Contando rima igual feijão com arroz O parceiro puxou o papo de basquete Mas quando eu tô nesse marco Cê sabe, né, mano, que eu vim aqui pra fazer rap No basquete você sabe, né, mano Que agora nesse instrumental Lá não pode pisar na linha Na batalha eu piso na sua espinha dorsal Tá ligado que até de basquete Só que nós nunca aqui já ficou na média Até porque pra mim você é pateta E sinceramente fica na rédea Até porque o papel de basquete Você não esquece pra mim é um comédia É porque os cara que é o James Desconhecido que eles lembram nas médias Boa noite Então você tá ligado que agora Jovem eu te matando ato nesse limite Só pra você pegar sua visão Você que nunca sobressai Você pode ser Stan Oeli Em todo esse filme você nunca sai Pegue a sua visão Por isso que eu mato você Eu falando do Zulu E agora depois dessa rima Meu parceiro é um super negro Que você tomou no cu Então pegue a sua visão cruel Cê vem de vermelho e não é cagang Vou torcer você tanto Vai me falecer uma laranja Só que só vai vir a santa Seu sonho é enterrado numa cesta Mano, cê vai morrer logo frustrado Porque hoje simplesmente eu mato Vocês vão ser enterrado Mas no sábado Uma noite pra cê ser velado Mas uma punch pra cê tá batido Mano, nunca vai ser desapercebido Quando eu chego Cê fica ao estrago Estrago de verdade na sua cabeça Então não desmereça Não venha de sorriso Porque senão eu arranco ele Nessa cesta Só pra você pegar sua visão Agora eu já fecho na pista Então vai ser o super negro O cardiologista E ainda super dentista Ai, ai, ai Ai, barulho pro primeiro round Quem me tirou da jaula Como uma aula Eu vou te botar no meu bolso Pra você entender como funciona É a hora da janta Mas quem vai virar o moço Eu falei que era beatbull Te vejo como um pedaço de osso Tentando me perecer Você empinou o nariz E aí eu voendo seu pescoço Ah, 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 ah 3, 2, 1 Marra! Eu tô dopando na sua cara Eu tô chutando Siqueiramente sabe Quando eu tô improvisando Você não anda de fuzileira Então segura o queixo Pra ele não cair Quando você viu Black rimando Sabe que agora eu vou dizer Não vai ter como o Prado, mano Sinceramente na sua cara Você sabe de fato Eu vou pra quê Que queixo que caiu Você acha que meu queixo vai cair Pra quem quer me desmerecer Eu te humilei O que caiu foi sua moral Só baixei pra pegar ela E devolver pra você Eu não faço um pão Eu te quebro na resposta Tá ligado que eu te queiro Na minha palma Você faz um pão Você canta em baladinha E aí minha música Eu canto em sala de aula Vocês já sabem claro Que eu tô na moral Não é de sala de aula Você já manda mal Na sua escola Obrigado que faz um sarau Tem uma diferença Você tá falando É pra combinar com a moral Só que aqui você manda mal Sou sobrenatural Eu sou um fã legal E o que eu faço, otário É natural Eu sou um fã legal Você não acompanha o meu nível racional Você perde porque você é natural Eu sou estranho Uma atividade paranormal Você vai perder pra mim porque eu escrevi assim Roteirizando a cena e toquei de Tarantino Eu te assusto Eu sou um filme de terror Você faz cara de susto quando eu rio Não Eu não faço cara de susto quando eu rio Você já sabe que eu sou sagaz Então você vai pra trás Porque quando mais você rima Você já sabe que eu me inspiro mais Mas tem uma diferença Que você já sabe Que eu bato na nossa cara Tipo mano, uma bomba que é de gás Então não vai ter como você me ganhar Tá feio pra você Pedir o terceiro Quem quer mais? Eu pedi terceiro pra você Tomar um couro E você entender que eu não ganho pra ninguém Você tem quatro rima Eu toquei o braço tipo ouro Arranco a cabeça e passo por cima e igual três Pra mim você fraco você pode terminar Porque eu vi que nenhum dos versos foi além Você fala que quando eu rimo você inspira E acumula esse ódio e volta a semana que vem Não 3, 2, 1, RIMA! 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 3, 2, 1, RIMA!